Prêmio da Mega Sena Caos Alvoroço em Urucânia, cidade de MG com apenas 10 mil habitantes. Morador desta cidade pacata do interior de Minas fez uma aposta simples. E vai receber R$ 5.259.397,57. Assista agora em... Últimas notícias. Não se fala em outra coisa na pequena cidade de Urucânia, na zona da Mata de Minas Gerais. Quem ganhou o prêmio de mais de R$ 5.000.000 na Mega Sena? Duas apostas acertaram na noite desta quarta-feira, 12, as seis dezenas do concurso 2443. Uma no município mineiro e outra feita pela internet. Os dois ganhadores vão dividir o prêmio de R$ 11.000.000. Cada um vai receber R$ 5.259.397,57. O sorteio ocorreu no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram 0105-12-13-17-31. A cidade com pouco mais de 10 mil moradores já tem palpite sobre o novo milionário. Para a recepcionista da prefeitura, Ângela Ferreira, de 22 anos, o ganhador é de um distrito. Abre aspas. Não dá para saber, mas tenho minha suspeita. Se fosse eu, ficaria bem quietinha e não falava com ninguém. Muita inveja e maldade neste mundo. E nem sei o que faria com tanto dinheiro. Não jogo na loteria, mas a partir de agora vou jogar. Fecha aspas. O ganhador de Urucânia fez uma aposta simples teimosinha, opção de repetir o mesmo jogo por mais vezes, na lotérica Dias de Sorte. José Roberto Cardoso, de 53 anos, que ajuda a administrar a lotérica, disse que é a segunda vez que sai um prêmio milionário no local. Abre aspas. A primeira vez foi em 2003 quando uma pessoa ganhou 3 milhões de reais. Estou muito feliz. Tem muito curioso vindo aqui para saber quem ganhou e acaba apostando também. Acho que sei quem ganhou porque, pelo tipo de jogo, dá para conhecer os jogadores, mas só a caixa para dar certeza. O que sei é que agora vou apostar ainda mais. Esse prêmio dá esperança. Fecha aspas. É tanto dinheiro que daria para mudar a vida de muita gente. Coisa que, para o caixa de padaria Paulo Sérgio, de 67 anos, não faria muita diferença. Abre aspas. Não mudaria meu estilo de vida. Continuaria trabalhando. Fecha aspas. Sério. Mas não trabalharia muito, não. Conversaria com o patrão para não ir todo dia, disse ele, às gargalhadas. E você? O que faria com tanto dinheiro? As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade, 18 anos ou mais, e preencher o número do cartão de crédito. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas, limite máximo, com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias.